Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Ah moleque, maluco velho, esse vídeo de Clash Royale galera Tá saindo nesse domingo maravilhoso de sol, dia bonito, aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro galera Não tá nenhuma nuvem no céu, o céu tá azulzinho, o Leitão tá deitado na grama igual um crocodilo Eu postei um monte de foto do Leitão aqui em casa, no meu Snapchat Se não me seguem no Snapchat galera, sigam, é Venom Extreme no lugar do O, do Venom Coloquem o 0, então é Venom Extreme com o 0 no lugar do O Já deixem aquele like bolado aqui no início do vídeo, você que é um Extreme bolado E curte Clash Royale aqui no canal galera, apoiem os nossos vídeos de Clash Royale Porque sai todo dia vídeo de Clash Royale aqui no canal galera, sério O apoio de vocês é fundamental pra tudo aqui, então deixem aquele super hiper mega like Hoje eu tô aqui com o Mineiro galera, na nossa loja de lendárias Porém eu não quero comprar o Mineiro porque não é uma carta que eu uso muito Olha, eu tenho aqui o Mineiro É, tá level 2, eu nem uso Mineiro E ontem nós pegamos um Tronco galera, tanto que ele tá novo ali ó Level 1, haha, o Tronco foi bufado, agora dia 19 Ele começa a empurrar todas as tropas pra trás Inclusive o Golem galera, o Golem gigantão, grandão, gorduchão O Golem parece comigo, pesa 300kg, haha, ah moleque E ele empurra o Golem pra trás É porque o Tronco era uma carta pouco usada pela galera E agora vai ser bem usada, eu acho né Bom, o que vamos fazer hoje galera, vamos ver batalhas da galera do clã Extreme Bolado Os principais, os mais poderosos, os mais fortes que estão lá Vão batalhar entre si pra ver quem que consegue uma vitória Lembrando que ganhando ou perdendo, aquilo ali, todos eles são bons mesmo galera Bom, a primeira batalha vai ser do Rian contra o Ryan galera E quem ganhar vai com o nosso querido co-leader Lucas Uchiha Ali, o Rian, BR, ele é o primeiro Lucas Uchiha é o segundo e o Ryan é o terceiro Galera, não, Ryan com Y Ryan, Lucas e Rian, beleza? Rian Kaique Beleza galera, a primeira batalha no caso então vai ser Lucas Uchiha O nosso querido co-leader contra o Rian Rian, aquele maldito cabeçudo que tem um canal no Youtube Já pegou mais de mil inscritos dos Xtreme Bolado Estão aí apoiando o moleque Bom, o Lucas, ele é o segundo O Ryan, ele é o terceiro O Rian é o terceiro E o Ryan galera, é o primeiro Quem ganhar dessa batalha épica aqui Vai contra o Ryan Eu vou chamar o Rian de Kaique, beleza? Pra não confundir muito, Ryan e Rian Então vamos lá, tá o Lucas em cima O Kaique embaixo O Lucas jogou seu gigante pra tankar ali Já colocou os Bárbaros Deu um choquinho Já detonou ali os Caraca, até esqueci dele As Hortas de Servos E conseguiu chegar ali com os Bárbaros Porém o Mago de Gelo foi morto Por essa cabana ali que tá saindo Um monte de Goblins lanceiros Esse deck aqui do Kaique galera Com a cabaninha dos Goblins lanceiros É bolado pra caramba Porque esses Goblins Eles perturbam muito, olha Toda hora fica saindo Ele não precisa botar nada E vai fazer um Flood aqui Vai fazer um Flood pela direita Com as suas cabanas de Goblins Esse deck dele é bizarro É bizarro, bizarro, bizarro Bom, o Lucas vai insistir ali com o Gigante Essa aqui é a batalha dos melhores aqui do clã galera Pelo menos os que tem os troféus mais altos Bom, o Lucas agora jogou bem Colocou o Bombardeiro pra ir ali detonando Os Goblinzinhos do Kaique E ele tá indo detonando mesmo Gigante tankando na frente Porém, porém Chegou ali o Mineiro pra detonar o Bombardeiro dele Gigante tá chegando Vai ser uma batalha difícil galera Vai ser uma batalha difícil E longa Cara, esse deck Com a casinha dos Goblins lanceiros É muito chata Ih, agora um ataque forte hein galera Um ataque super forte Corredor Horda de Servos Caraca Mago de Gelo Vai derrubar Vai derrubar a torre Derrubou a torre do Lucas Derrubou a primeira torre do Lucas O Lucas Deixa eu botar aqui um assobiozinho O Lucas tem 40 segundos Pra tentar derrubar uma torre do Rian galera Do Kaique Vamos ver Ele tá insistindo ali com o Gigante Cara, acho difícil Eu acho difícil Ele conseguir derrubar Uma torre do Kaique Esse deck Aqui com a cabana dos Goblins lanceiros Tá muito Cara, é um deck muito chato Muito chato de se segurar Ih, fez o combo Fez o combo Porém, já era as três masqueteiros Já perderam tudo com a bola de fogo A bola de fogo detona as três masqueteiros Não vai dar pro nosso mano querido Lucas Uxirra O nosso co-líder Aqui do clã É o cara que tá há mais tempo aqui no clã Junto com o Leandro Velima Vitória, vitória Aqui ó Do Kaique Vitória do Kaique mesmo E o Kaique vai lutar contra o Ryan Galera O primeiro do nosso clã Parabéns cara Parabéns Ah, meu jogo fechou Não Tô gravando ó Ele vai perguntar Vai falar do canal dele O Rian, quer ver Galera, se inscreve no meu canal Aposto Boa Lucas O Lucas jogou muito bem também Aqui no placado geral galera Tá o Ryan ali BR em primeiro Tá o Lucas Uxirra em segundo E tá o Ryan Kaique Aqui em terceiro galera O Lucas jogou bem pra caramba Mas aquelas cabanas de Goblins ali É muito chata de se segurar Vamos ver como que o Ryan vai sair contra o Kaique Pra gente ver como que vai ser essa batalha bolada Ai galera, entrei no meio da batalha Eles começaram e eu nem vi Tá o Kaique em cima Perdão galera, perdemos o início da batalha E tá o Ryan aqui embaixo O Kaique já lançou aquele corredor dele Pra dar um danozinho aqui na torre do Ryan Princesinha A princesa dele tá dando Ó, ó Já era Conseguiu segurar Conseguiu segurar A Valkyria E o mago de gelo aqui Do Ryan Beleza Ele vai Quando ele começar a botar A cabaninha dele de Goblins galera Aí vai ser complicado Deixa eu dar um salve aqui Pro Ryan Enquanto aparecer outro Vamos dar Caraca, Ryan riu É muito confuso esse nome deles Vamos dar aqui pro Ryan E pro Kaique lá em cima Beleza Bom O Ryan galera Ele costuma usar um combo Muito interessante Qual é o combo que o Ryan costuma usar galera? Ele costuma colocar P.E.K.K.A. na frente E Spark atrás da P.E.K.K.A. Que a P.E.K.K.A. vai tancando E o Spark vai recuperando ali a energia Mas ele não fez o combo ainda Ih, horda de servos Vai só comer a P.E.K.K.A. dele Ó Jogou uma bola de fogo Parabéns Parabéns Duas bolas de fogo Meu Deus Conseguiu segurar o ataque Do Ryan aqui Muito forte Outra cabana de Goblins Esse ataque massivo De cabana de Goblins Ó Começou Começou o combo do Ryan Galera P.E.K.A. na frente Spark Spark atrás Ele vai colocar O Mago de Gelo Ou Mosqueteira Pra ir ali por fora Counterando Dando o suporte Já jogou uma bola de fogo Pra tentar Destruir a cabana Do Dos Goblins lanceiros E o Kaique Jogou ali A horda de servos Pra tentar segurar Destruir o Spark dele Mas não conseguiu Porque ele jogou Já levou Já levou a primeira torre O Ryan Cara O Ryan Esse deck do Ryan É muito bom Muito bom Muito bom Vamos dar aqui O salve pra ele Caraca Muito boa a batalha Mano Olha ele Olha o quanto Tá vindo aqui atrás Ele fez outro combo Aqui atrás também Galera Muito bem Muito bem Ganhou o Ryan Ele é o primeiro Aqui do nosso clã E o Ryan Não teve muita sorte Bom jogo Bom jogo Parabéns aos três Galera Não é todo mundo Quanto que chega Três mil e quatrocentos Troféus Galera Pra chegar aí É preciso saber Bastante De Clash Royale Eles estão nível 10 Todos eles Que estão ali Maldito Olha lá Sabia que o Ryan Ia falar do canal dele Passem no meu canal RK Clash Clash Passem lá galera E vejam A galera aí Dando salve Pra galera Nosso clã É um clã Muito interativo Todo mundo Comunica entre si A gente doa Carta pra caramba Estamos aqui No ranking Eu acho que estamos Em 90 No BR Vamos ver aqui Local Acho que a gente Tá em 90 Galera Só se a gente Caiu muito Caiu muito Estamos em 109 A gente já chegou 80 e poucos No início Quando eu comecei A trazer vídeo De Clash Royale Nós chegamos Em 12º Galera Chegamos aqui Em 12º Porém O nosso clã Também tem gente Que não Tipo Como eu Que tá lá embaixo Que tem 3 mil troféus Temos aqui Alguns que tem 3.600 Mas vamos conseguir Vamos tentar Colocar ele Pelo menos No top 50 Brasileiro Fala meu nick Venom Dark Killer BR Tá aí a galerinha Galera Eu espero que vocês tenham Like monstruoso Boa Ryan Boa Boa Ryan Like pra nós A galerinha interage Pra caramba E eu espero que vocês Tenham curtido Galera Essas batalhas Que tiveram aqui Muito boas mesmo Obrigado vocês Que assistiram galera Nesse nosso domingo Maravilhoso Um excelente finalzinho De domingo pra todos Um grande abraço Fiquem bem Ha 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 Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço A CIDADE NO BRASIL